E salve, salve a todos! Bem-vindos a mais uma Gameplay do GMT Gaming. Meu nome é Murky e hoje eu vou estar mostrando para vocês o jogo Affliction. Esse jogo foi disponibilizado gratuitamente pelo site IndieGala. Se você quer ficar por dentro de jogos grátis e outras dicas de promoções, entre em nosso Instagram, GMT Game Underline, para você ficar por dentro. Então vamos lá curtir o jogo, ver se ele vale a pena. Vamos nos armando. Na perna. Dá para entrar aqui. Preciso de alguma coisa para abrir. Ah, tem uma outra entrada aqui. Uma oficina. Olha só, primeiro modelo da Ford aqui. Será que é esse aí, tipo, esse pé de cabra que a gente tem que pegar? Eita, spawnou o cara ali. Ele me deu um tiro. Beleza, deu certo. E primeira observação do jogo. Caramba, que jogo com loading demorado. É que eu vou cortar para vocês na edição para não ficar muito demorado. Mas, poxa, por um jogo por essa qualidade bem ruim, tem um loading demorado... Bizarro. Esse ovo de dinossauro. Ah, tipo, é um saco de lixo mal feito. Parece um ovo de aranha mutante. Tira 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 um pouco a pistola. Ah, cara, que tem inimigo aqui na curva. Caramba, o jogo está imprimiando com bastante arma. Pelo que eu vi desse jogo, da Affliction, nas fotos parecia ter zumbi. Vamos ver que horas que vai entrar aqui. Caramba! Cara resistente, maluco. Caramba, aqui vamos de novo. Já estou começando a ficar com raiva, porque tem mais tempo de load do que tem tempo de tela de jogo. Caramba, cara. Nossa, sem noção, sem noção. Oh, um pote espertinho. Mais ou menos. Nossa, é muito tosco, cara. É muito mal feito. O recuo do tiro, o recuo do tiro, o tiro, os tiros, nossa senhora. Nossa, ele trava para subir na escada. Não consigo. Ah, tem aqui. E agora? Cara, me viram de boa. Caramba, que cabeça, amigo. Não tem nada para pegar aqui em cima. Não entendi por que fizeram esse segundo level aqui, então. E por que fizeram essa sala? Também não dá para entender. Eu não sei nem para onde eu tenho que ir. Caramba. É um cara aqui. Quem viu o vídeo do Slingshot People já está vendo já. Olha as pessoas julgadas na parede. E também dá para matar elas. Dos mesmos criadores e Slingshot People, estava Affliction aí. Por que eu acho que eu vim por aqui. Sim, eu vim por aqui. O cara estava spawnado aqui. Beleza. Não sei. Não dá para pular aqui. Ah, deu. Tá. Se era para fazer isso, não sabemos. E agora onde vamos? O cara estava de costas, né? Não sei se foi mal programado ou se era para a gente vir aqui mesmo. O hospital deve estar logo virando aqui a esquina. Around the corner. Então. E lá vamos, nós? Certo. Eu contei 50 segundos nesse loading. Caramba. Vamos lá. Ops. A gente tem que chegar no hospital. Não dá para empurrar isso. Não dá para pular. 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 Ah, toma. Ó. Que bem feito. Nossa. Posso carregar objetos. Não dá para pular. Que avanço. Muito bem. Veja agora o Pirionni. Olha só. Eu fui clicar em continue. Pra gente continuar vendo essa tragédia. Se bem que eu acho que eu não ia ter muita paciência. Pra chegar no hospital e ver zumbi. E simplesmente o jogo voltou no começo. Então já fica a dica aqui. Não percam tempo com esse jogo. Não vale a pena nada. Se eu não me engano ele foi 3 a 5 gigas. Pra baixar ele. Então você vai gastar internet. Você vai gastar tempo. Você vai gastar paciência. Você vai gastar energia. E você não tem nenhum ganho. Não vale nada. Não vale a pena parar nada esse jogo. É muito ruim. É muito feio. É muito mal feito. Então eu já sofri por vocês. Vocês não precisam sofrer também. Não sejam masoquistas. Nem nada disso. Corram pra longe desse jogo. Então mais um junto com o Sling Shot People. Que eu já deixei esse vídeo. Se você não viu. Veja. Porque pelo menos é engraçado. Vendo como o jogo é ruim. Como o jogo é mal feito. Então fiquem longe desse jogo. Lembrando então pessoal. Se você ficou até aqui no vídeo. Dá uma curtida aí. Que isso incentiva e ajuda muito o nosso trabalho. E também convidar vocês novamente. Pra curtir o nosso Instagram. GMT Gaming Underline. Lá vai ter notícia de jogos. Vai ter dica de jogos gratuitos. Eu prometo que tem alguns jogos gratuitos. Que realmente valem muito a pena. Hoje por exemplo. Quinta-feira que eu estou gravando. Liberou o jogo Pine. Na Epic Store. Que é um jogo muito bom. Também. E hoje eu fiz um post até especial. Vou colocar aí na telinha pra vocês. De alguns jogos gratuitos. Que foram liberados. E também promoções que estão rolando. Então. Pra você não ficar de fora. Siga o nosso Instagram. É isso pessoal. Valeu. Até a próxima. Fui.